Nós voltamos a convocar aqui para o nosso time o Molica e o Boris, mais um Liberdade de Opinião. Agora a gente vai falar sobre a agressão ao cinegrafista da afiliada da TV Globo, Rogério de Paula. Ele foi covardemente atingido ontem durante a cobertura da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson no interior do Rio de Janeiro. O agressor, um apoiador do ex-deputado federal Roberto Jefferson, atingiu como um bom covarde o repórter cinematográfico pelas costas e o derrubou no chão. Aí o cinegrafista, que estava carregando um peso enorme da câmera sobre os ombros, bateu a cabeça, perdeu os sentidos, foi levado para o hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, também no interior fluminense. O bandido fugiu e ainda não foi encontrado. A Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG e o Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro repudiam e condenam mais esse ato de violência contra um trabalhador e ao mesmo tempo cobram das autoridades a apuração e punição ao criminoso. A CNN Brasil reitera sua defesa irrestrita da democracia e repudia, portanto, todo tipo de atentado à liberdade de imprensa. Vamos lá, Boris e Molica já aqui conosco. Boris, deixa eu começar conversando contigo, talvez nem na guerra da Ucrânia, na guerra da Rússia com a Ucrânia, haja uma situação tão problemática, tão perigosa para o trabalho da imprensa como nós temos aqui no Brasil, numa cobertura política. O que está acontecendo que tem um alvo nas costas de jornalistas que estão ali cumprindo seu trabalho? Por que situações como essa têm sido cada vez mais comuns, né, Boris? Não normal, porque não dá para normalizar isso, mas por que a gente tem visto tantos ataques? Olha, na minha opinião, são vários fatores. Eu colocaria como fator importante uma retórica anti-imprensa do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está com um grande potencial de empresas de comunicação contra ele, por fatos provocados por ele. E ele não vê a imprensa, muitas vezes, como uma crítica construtiva ou algo parecido com oposição. Ele vê como adversários, quer dizer, há uma briga. E o pior é que as agressões físicas acabam ficando, ou os perigos, acabam ficando com o pessoal de frente, com os repórteres, com os cinegrafistas, como ontem, em atitudes covardes, que acabam respondendo, acabam ecoando discursos contra a imprensa e manifestações até frente a frente contra repórteres. Contra repórteres. Então, isso acaba depondo contra a democracia, acaba depondo contra a liberdade de imprensa, que é um dos sustentáculos da democracia. O que se esconde atrás disso? O que se esconde atrás disso? Uma tentativa de intimidar a imprensa. Usando um determinado momento, quem age dessa maneira tenta aplicar uma vacina para, mais adiante, conter o que eles classificam como ímpetos da imprensa. Mas, outros fatores. A violência que existe no Brasil, a violência que existe no Brasil, essa grave divisão que o país vive, uma divisão política que tem dividido até famílias que brigam entre si por causa de questões políticas. Um é bolsonarista, outro é lulista. Então, essa raiz de violência separada da política, apartada da política que vem aumentando na sociedade brasileira, que é um fenômeno que precisa ser estudado, as consequências penais, por que falta de educação, essas coisas mais profundas. Então, isso acaba desabando sobre, por exemplo, um cinegrafista, uma agressão absolutamente covarde, praticada por um bando, um grupo de bandidos. Quem faz isso é bandido. É bandido. Não tem outra classificação. E que não tem nenhuma consideração pela democracia. Bandido, ignorante, autoritário, pró-ditadura. Isso é essa gente aí. Boris Casoy, no Liberdade de Opinião.